E aí galera, sejam todos bem-vindos! Eu, Gui Shooter, estou de volta com mais um vídeo imperdível! Dessa vez, vou ensinar 3 Glitz diferentes no mesmo vídeo, que são os 3 melhores Glitz no Dylite. Galera, para os jogadores e as jogadoras que não souberam o que é Glitz, Glitz é uma falha no sistema de um jogo que permite que o sistema seja alterado dentro do próprio jogo. E é o que eu vou ensinar a vocês. Lembrando galera, que Glitz não é trapaça, beleza? O primeiro Glitz, vou ensinar a vocês a multiplicarem as armas padrões do jogo, que são as armas que vocês pegam, compram ou ganham durante a partida. O segundo Glitz, vou ensinar a vocês a multiplicarem os itens e os equipamentos até 999.999, que é a quantidade máxima permitida no jogo. E o terceiro Glitz, vou ensinar a vocês a multiplicarem as armas de DLCs. Agora galera, o primeiro Glitz que vou ensinar é multiplicar as armas padrões do jogo. A primeira coisa que vocês deverão fazer é irem até uma área segura que tenha um vendedor. E eu vou nessa área segura que está de frente para mim, que lá no topo do prédio tem um vendedor. Bora lá! O vendedor galera, está ali na frente. Antes de eu me aproximar dele, vou mostrar para vocês o meu inventário. Vejam que só tem uma arma, que é a Katana Premium de nível dourado. Os demais espaços no inventário estão vazios, como vocês podem ver. Na mochila, os 14 espaços e também os outros 3 espaços aqui onde equipamos as armas. E todos esses espaços vazios galera, estarão cheios com essa mesma arma. Eu vou multiplicar a Katana Premium. Como vocês poderão também galera, multiplicar qualquer outra arma e mais de uma arma. Desde que vocês multipliquem uma de cada vez. Beleza? Agora sim galera, vou me aproximar do vendedor. Mas galera, vocês precisam ter grana, dinheiro, para vocês fazerem esse Glitz funcionar. Já já, vocês irão entender durante a minha explicação, o porquê vocês precisarão ter dinheiro. Agora é só entrar no vendedor. Vou deixar de lado aqui o controle do Xbox One, que eu jogo por ele. Agora vou usar o teclado e o mouse. É só alternar aqui para a aba vender. E aqui galera, vocês precisam arrastar o cursor do mouse. E deixá-lo em cima de um equipamento ou item, que tenha outro equipamento ou item, embaixo dele. Que no caso aqui, eu vou usar a quantidade das labaredas, que tem 19. Porque eu quero multiplicar 18 armas. Então vocês tem que usar a quantidade de um equipamento ou item, que tenha a quantidade que vocês querem. A mesma quantidade ou superior a que vocês querem multiplicar da arma. Beleza? Da arma que vocês querem multiplicar, melhor dizendo. Pronto. Por exemplo, se vocês querem multiplicar pelas 5 armas. É só vocês deixarem o cursor do mouse em cima dos joias. E aí vocês irão usar a quantidade da bolsa, para multiplicar em 5 armas. Vocês já já vão entender melhor. Para poder, galera, usar a quantidade da labareda que eu vou usar, que são 19. Eu deixo o cursor do mouse em cima do energético de resistência. E aí galera, quando eu for fazer o glitch funcionar, eu vou precisar vender a katana. Veja o que eu vou vendê-la e o que irá acontecer. Quando você vendê-la, os dois equipamentos subiram automaticamente, assim como os demais itens embaixo. E aí as labaredas ficaram abaixo no nível ali do cursor, onde estavam os energéticos de resistência. É justamente isso que eu preciso fazer, galera. Eu vou usar a quantidade das labaredas, que são 19. Eu preciso de 18, que é o máximo de armas que eu posso multiplicar no inventário. Então agora eu vou comprar de volta aqui a katana. Eu comprei. É isso que eu preciso fazer, galera. E aí vocês precisarão, galera, fechar essa janela do vendedor. E agora vocês precisarão fazer uma sequência, que são os comandos. Em sequência, de forma bem rápida, dependendo da performance do PC de vocês, vocês deverão fazer bem rápido. Quanto mais rápido o PC de vocês for, mais rápido vocês deverão fazer essa sequência. Que são esses comandos que eu vou explicar para vocês agora. Vou dizer agora. Primeiro comando é a tecla F. O segundo comando é a tecla E. Terceiro comando é o espaço. E quando vocês apertarem o espaço, vocês deverão apertar, ao mesmo tempo do espaço, os botões esquerdo e direito do mouse juntos. Os três comandos juntos. O espaço mais os dois botões esquerdo e direito do mouse. E aí vocês têm que fazer essa sequência bem rápida para funcionar esse glitch. E agora vocês precisam entender, galera. Cada comando, o que ele faz. A tecla F, ele vai interagir com o vendedor. Vai abrir aqui o menu dele. A tecla E, ela vai alternar da aba. Comprar para a aba vender. Fiz agora. O espaço, galera. Ele vai fazer o quê? Ele vai vender a katana. Ele tem a mesma função do Enter. Ele vendia a katana, como vocês viram. Eu apertei o espaço. Vou comprar lá de volta. Comprei. E os dois botões, galera. Esquerdo e direito do mouse. O que eles vão fazer? Na verdade, só o esquerdo, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Confirmar que eu quero vender aqui os energéticos de resistência. E aí, é só escolher a quantidade que eu quero vender. Que não é o caso que eu vou fazer. E o botão direito do mouse, galera. Junto com o botão esquerdo do mouse. Ele vai fazer com que o glitch funcione. Tá? Então, por isso que vocês têm que fazer esse comando bem rápido. Beleza? Agora, eu vou fazer. Vou apertar o F. A tecla F. A tecla E. Espaço. E quando eu apertar o espaço, eu vou apertar os dois botões. Esquerdo e direito do mouse juntos. E ao mesmo tempo com o espaço. Faço esse comando bem rápido, galera. Não sei se eu vou conseguir de primeira. Porque é bem difícil. Tem que pegar o timing. Ó, consegui vender a arma. Vender a arma e aparecer essa pequena janela no centro da tela. Já é um indício do glitch ter funcionado. Mas para de fato aí ter funcionado, galera. Vocês precisam alternar entre as abas. Comprar, vender e readquirir. Se vocês conseguirem alternar entre essas abas. É porque o glitch funcionou. Vou apertar aqui. Não funcionou, galera. Foi até bom ter não funcionado. Por quê? Tomem bastante cuidado, galera. Quando não funcionar com vocês. E vocês terem, mesmo assim acontecer. Que nem aconteceu comigo aqui. E vocês terem vendido a arma. Apertem o ESC apenas uma vez. Para fechar essa janela do meio. No centro da tela. Apertei uma vez só. E agora eu vou na aba. Readquirir. Para comprar de volta a katana. Comprei. Não fecho essa janela. Do menu do vendedor, galera. Se vocês fecharem com a arma aqui. Que vocês não readquirirem ela. Não readquirirem ela. Vocês irão perder a arma. Não façam isso. Beleza? A arma está aqui de volta. E agora eu vou fazer mais uma vez. Ver se eu consigo dessa vez. Não consegui. Nem vendi a arma. Também não. Tem que ser muito rápido. Vocês veem, galera. Tem que ser muito rápido. Comprei uma arma lá. Na aba. Comprar. Com o vendedor. E vendi ela. Deixa quieto. Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. Vai ter que ser muito rápido. Galera. Outra coisa. Tomem cuidado para vocês. Não esbarrarem no mouse. Não deixá-lo. Não tirá-lo do lugar. Se vocês esbarrarem nele. Ao apertar os dois botões esquerdo e direito do mouse. Vocês irão mover o cursor. Como eu acabei de mover agora. Para mostrar para vocês. E aí o glitch também não vai funcionar. Beleza? Vou fazer de novo. Ver se eu consigo agora. Não consegui. A arma continua no meu inventário. De novo. Vendi a arma. Vou ver se eu consegui. É fazer o glitch funcionar. Funcionou galera. Vocês viram que são algumas tentativas. Que eu tive. Para que de fato funcione. Porque tem que pegar o time. Tem que insistir. Até conseguir. Assim que eu conseguir galera. A parte do momento que vocês conseguiram galera. É só vocês virem aqui na aba. Readquirir. Alternada a aba. Vender para readquirir. E com essa janela. No centro da tela de vocês. Que é a janela. Das labaredas. E não mais. Dos energéticos. De resistências. De resistência. Como vocês podem ver. E aí galera. É só vocês colocaram a quantidade que vocês querem. Comprar de novo. A arma. Tem uma arma só para mim comprar. Que o valor dela é 4.912. É por isso que eu falei antes galera. De iniciar esse glitch. Que vocês precisam ter grana. Dinheiro. Sem dinheiro. Vocês não vão conseguir fazer esse glitch. Vocês vão conseguir. Podem até conseguir fazer o glitch funcionar. Mas sem dinheiro. Vocês não vão conseguir comprar. As armas. Na quantidade que vocês quiserem. Beleza. E agora galera. Eu vou colocar aqui. A quantidade 18. Que é a quantidade máxima. Que permite no inventário. E vou confirmar. Seja com espaço. Ou com enter. E vejam. No lado. Inferior direito. Da janela. Que readquirir. Onde está escrito. Está escrito o dinheiro. Estou com 520.145. E vou. Meu dinheiro vai diminuir. Vai pegar esse 4.912. E vai multiplicar. Vezes 18. Que é a quantidade de dinheiro. Que eu preciso ter. Para poder comprar. 18 katanas premium. Que eu vou multiplicar. Nessa quantidade. Vejam. Olha lá. Aconteceu. Fiquei com 431.729. E agora voltando aqui. Na aba. Alternar para. A aba. De volta aqui. Vender. E aqui galera. Tem. Não só uma katana premium. Tenho várias. Deixar o cursor. De volta ao lugar dele. Fechei. Agora sim. Com o controle do Xbox One. Vou mostrar para vocês. O meu inventário. E vejam. Como ele ficou. Cheio. Com a mesma arma. E vejam também galera. Que todas as armas. Possuem. Possuem. O mesmo dano. A mesma durabilidade. E o mesmo manuseio. Os três atributos. Da arma. Não foram alternados. Alterados. Melhor dizendo. Agora vai dar uma dor. Desgramada galera. Porque eu vou descartar todas elas. Dá um dor. Tem que descartar 18 katanas. Né? Na verdade eu preciso de uma. Para fazer o terceiro glitch. Aí galera. Vejam. A quantidade. De katanas premium. Que eu teria. Por ter feito esse glitch. Eu só tinha uma. Como vocês viram. E agora tem 18. Aqui no chão. Vou pegar uma de volta. Porque eu vou precisar. Para fazer o terceiro glitch. Agora galera. Vou. Ensinar. O segundo glitch. Que é multiplicar. Os itens. E os equipamentos. Até 999. 999. Galera. Para os jogadores. E as jogadoras. Que não souberem. Diferenciar. O que é item. E o que é equipamento. Diferenciar um do outro. É bem simples. Tudo que vocês pegarem. De. De. Durante o jogo. A partida. E virem. Para cá. Galera. Para a mochila de vocês. São equipamentos. Que nem um gancho. Olha lá. Ele vai para a mochila. Coloca. Equipei de volta. Energéticos. De resistência. Que são qualquer bebida. Que vocês. Craftarem. Ou pegarem. A própria lanterna UV. Também. É equipamento. As labaredas. Também galera. Os fogos. Armas. De arremessos. Entre outros. Equipamentos. Todos eles. Que vocês pegarem. E ficarem aqui na mochila. Do mesmo lugar. Que onde ficam as armas. Ficam as armas. São equipamentos. E não itens. E os itens galera. Eles ficam aqui embaixo. Embaixo da mochila. A partir da mochila. Daqui. Do nível da mochila. Aqui para baixo. Daqui em diante. São todos itens. Começando pelos itens valiosos. Os incrementos para as armas. Corpo a corpo. E aqui embaixo. Criar partes. Que são os itens de captação. E mais aqui embaixo. As munições. Não tem como. Das armas. Não tem como. Multiplicar. Elas não aparecem. No vendedor. Para poder vendê-las. E nem mesmo aqui na mochila. Para poder guardá-las. Galera. As gasuas. E os kits médicos. Também são. Itens. Assim também como. Os airdrops. Não tem mais. Os kits médicos galera. Kits médicos. Eles. Já já. Vão falar sobre eles. Porque tem um diferencial. E outra forma. De vocês diferenciarem galera. Os itens. Dos equipamentos. Os equipamentos. São. Tudo aquilo. Que nós. Usamos. Durante a partida. E nós. Vemos. O personagem. Fazendo alguma ação. Na nossa tela. Por exemplo. Quando usamos. O gancho. Ele vai usar o gancho. No jogo. Assim como. Qualquer bebida. Ele coloca. Na boca. Para poder beber. Obviamente. A lanterna UV. Vai emitir. A luz UV. A labareda. Ele arremessa. Assim que também. Como os fogos. E as armas de arremesso. Entre outros. Galera. E os itens. Galera. Que ficam aqui embaixo. A grande maioria. Eles. Não tem ação. Durante a nossa tela. Durante a partida. Por exemplo. Os itens valiosos. Eles só servem. Para serem vendidos. Nos vendedores. Os incrementos. Para as armas. Corpo a corpo. São adicionados. Aqui mesmo. Usados aqui. No inventário. Para adicionar aqui. Incrementos. Nas armas. Corpo a corpo. Como eu falei. Como eu informei. Então não tem nenhuma ação. Durante a partida. E também. Os itens de grafitação. Que ficam aqui embaixo. Todos eles. São usados. Aqui na aba. Projetos. Para. Craftar alguma arma. Ou criar. Algum equipamento. E agora. Sobre o kit médico. Galera. Que eu tinha falado antes. Ele é o único item. Diferenciado. Porque é o único item. Que tem alguma ação. No. Aqui no jogo. Tá. Por exemplo. Vou. Aqui embaixo. Mostrar para vocês. Vou até me tacar. Perder um pouco de dano. Era para ter me tacado. Ó. Fiz o gancho. Fez a ação dele. Usando o gancho. Agora vou me tacar no chão. Perder dano. Perdi. E o que. Vou usar agora o kit médico. Ó. Mostra. Mostrou ele usando o kit médico. Ele teve uma ação. Mesmo ele sendo. Opa. Suba. Volta para cima. Mesmo ele sendo o item. Ele é o único item. Que tem um. Fazer uma ação na tela. Entendi. Entendido galera. Espero ter explicado. Da melhor forma possível. E agora sim galera. Para poder começar. A fazer funcionar. Esse glitch. Vou deixar até a catana. Aqui no chão. Para liberar um espaço. Depois eu pegarei ela de volta. Para vocês. Iniciarem esse glitch. Para. Multiplicar os itens e equipamentos. Galera. É necessário que vocês vão. Até uma área segura. Que tem essa bolsa. Que é o estoque do jogador. É só interagir com ela. E aqui galera. Vocês irão fazer. A mesma coisa que eu fiz antes. No glitch anterior. Irão arrastar o cursor do mouse. Sendo que. Dessa vez. Vocês irão fazer. É. Deixar o cursor do mouse. Em cima do item. Ou equipamento. Que tem a maior quantidade. No meu caso aqui. Vocês podem ver. Que o estoque está vazio. Deixei ele vazio. Esvazia ele. Para poder. Vocês verem na tela. O glitch. É. Funcionar. Funcional né. É. Multiplicando. Os itens e equipamentos. Aqui galera. A maior quantidade que eu tenho. É o álcool. Ele está aqui embaixo. Tem um 467. Como ele não está visível na tela. E eu preciso que o item. O equipamento. Esteja visível na minha tela. E o meu estoque está vazio. Eu vou movê-lo. Para o estoque. Movi. Vejam. Que ele está aqui no estoque. E agora galera. Ao invés de eu usar aqui. O energético de resistência. Que tem quantidade 24. Ou o rei. O incremento rei. Que tem 28. Eu vou usar o álcool. Vou deixar o cursor. No mouse sobre ele. E agora. Eu vou sair. Fechar essa janela do estoque. E vou fazer um outro comando galera. Que agora é bem mais fácil. Para quem aprendeu anteriormente. Que é bem mais difícil. Agora é mais fácil. Vocês irão precisar apertar apenas. O botão X. Do controle do Xbox One. Que eu estou mostrando na tela. Para quem joga. Usando o controle do Xbox One. Ou quem joga. Pelo teclado. É só apertar a tecla F. Para poder interagir. De novo. Com o estoque. Para poder abrir. Aparecer essa janela aqui. Do estoque. E assim que vocês. Apertar um desses dois comandos. Logo em seguida. Vocês deverão apertar os dois botões. Esquerdo e direito do mouse. Juntos. Que para poder fazer funcionar o glitch. Apertou a tecla F. Ou o botão X. O controle do Xbox One. E apertou os dois botões. Esquerdo e direito do mouse. Juntos. Galera. Galera. Apareceu essa mini janela. De novo. No centro da tela. Para saber se o glitch funcionou. É só mover. O seletor. Ou o marcador. Que está em cima do álcool. Para a esquerda. Ou para a direita. Ou para baixo. Ou para cima. Como vocês viram. Que ele moveu. Para os quatro sentidos. Mesmo com essa janela. Aberta no centro da tela. É porque o glitch. Funcionou. Se ele não mover. Para nenhum dos quatro sentidos. É porque o glitch. Não funcionou. Beleza. Agora. Eu vou multiplicar o que. Galera. Vou multiplicar. Começar a multiplicar. Os pacotes. De requisição. É só deixar o seletor. O marcador. Em cima dele. E aí. É só vocês. Quem usa o controle do Xbox One. Que é o meu caso. É só apertar. O botão Y. Ou quem usa o teclado. É só apertar a tecla C. E aí. Vejam. A mágica. A mágica. Acontecer. Pronto galera. Os pacotes. De requisição. Ficaram. Com a mesma quantidade. Do álcool. E aí galera. O que eu fiz. A princípio. Eu apenas. Dupliquei. E não. Multipliquei. Vocês. Já já. Entenderão. Essa diferença. Vou colocar de volta. O álcool. Os álcool. No inventário. Porque já estou no estoque. Acostumo de eu. Duplicar. E multiplicar. Usando. O inventário. E não. A aba inventário. E não. A aba estoque. Agora galera. O que eu vou fazer. Vou manter de novo. Ali o cursor do mouse. Em cima do pacote de requisição. E vou colocar. Apenas. Um pacote de requisição. No inventário. Pronto. Peguei. Aqui vocês podem ver. Lá embaixo. Tem um só aqui. Tem um só. Fechar a janela. E vou fazer o mesmo comando. Funcionou? Funcionou. Para funcionar de forma mais rápida galera. Também dependendo da performance do PC de vocês. Eu recomendo. Que vocês apertem. Duas ou três vezes seguidas. Quando vocês apertarem os dois botões. Esquerdo e direito do mouse. Juntos. Beleza? Porque dependendo da performance do PC de vocês. Quanto mais rápido ele for. Mais rápido vocês teriam que fazer esse comando. Então dessa forma. Vocês terão mais êxito. Em conseguir fazer o glitch funcionar. Agora vou até o pacote. De requisição. Que só tem um só. E vejam galera. Que ainda continuo duplicando. O que está no estoque. Está com 476. E agora ele vai ficar com o dobro dessa quantidade. Vou aqui. Fazer o comando aqui. Fiz. E vejam galera. Que ele duplicou a mesma quantidade. Vou colocar de volta um para. De volta para o inventário. Vocês podem ver. Está um só. E agora vou fazer um pouco mais rápido galera. Para poder não prolongar mais o vídeo. Não prolongar muito o vídeo. E só vai duplicando galera. Vai só. Aumentando mais ainda. A quantidade. Do mesmo item. É bem rápido galera. Chegar na quantidade máxima. Limite que é permitido. No jogo. 999. 999. Já passou de 14 mil. Já já. Vai chegar perto dos 30 mil. Olha lá. 29 mil. E pouco. Quase 60 mil. Como vocês podem ver. Já passou. 119 mil. Ah. Não funcionou. Foi rápido o suficiente. Foi até bom ter acontecido. Para vocês verem galera. Aqui mesmo eu tendo prática. Não fui rápido o suficiente. Eu já estou com 238 mil e pouco. Agora vai chegar perto. Olha. Chegou perto dos 500 mil. Só preciso fazer mais duas vezes galera. 952 mil e pouco. Coloquei um só lá. Agora galera. O que vai acontecer. O pack. Do item de captação. Qualquer item de captação. O máximo do pack dele. É a quantidade que. Que eu falei para vocês no início do vídeo. São 999 mil e 999 mil. Quando passar desse limite galera. Que vai passar agora. Vai criar um segundo pack. Com a quantidade restante. Vejam. Olha lá. Fiquei com o pack. Com a quantidade máxima. Que permite. Um único pack. Que são 999 mil. 999. Que é a quantidade máxima. Que é permitido no jogo. E. Criou. Um segundo pack. Com a quantidade. Que tinha a diferença. Completou. Primeiro. Esse pack aqui. E depois. O restante. Veio para o segundo pack. Vou descartá-lo. Descartei. Não preciso. Ter dois packs. E agora galera. Vou fazer de forma bem rápida. Para mostrar para vocês. Que os demais. Esses dois equipamentos aqui. E os demais itens. Ficarão com a mesma. Com as mesmas quantidades. Desses aqui. Que agora sim. Vocês vão entender. Que vai ser feito. A multiplicação. E não. A duplicação. Porque eu vou multiplicar. Essa quantidade aqui. Para todos os. Dois. Os dois. Os dois equipamentos aqui. Minha voz quase não sabe. Porque eu ainda estou rouco. Esses dois equipamentos aqui. E os demais itens. Ah. Apertei o botão errado. No controle do Xbox One. Passei vergonha. Começar galera. Grafetando aqui. O kit médico. Que está lá embaixo. Para ficar visível na tela de vocês. Vejam. Olha lá. Galera. Por que tem que usar. Itens de grafitação. É porque eu falei. Antes. Que ele tem a maior quantidade. Que é limite. Que o jogo permite. Que são 999.999. Que vocês podem ver. Porque. Por exemplo. A gazua. O pack dele. O máximo que ele tem no pack. São 999. O kit médico. São 99. Assim também como. Os itens valiosos. As labaredas. E os energéticos. De resistência. Qualquer bebida. O máximo. De quantidade por pack. São 99. E. Os incrementos para as armas. Corpo a corpo. Cada pack galera. São 30. São mais inferiores. Também os airdrops galera. Vou duplicar aqui. Multiplicá-lo. E. A quantidade máxima. No pull pack dele. São 99. Olha lá. A quantidade de airdrops. Vou. Multiplicar aqui. Os itens. De níveis cinza. Vai ficar. Divisíveis. Para vocês. Na tela do estoque. Por que isso galera. Por que. Se eu colocar. Ai. Coloquei um algo só. Que besta. Volta. Por que galera. Se eu. Colocar cores diferentes. Níveis diferentes. Aí. Não vai dar para vocês verem aqui. As cores de níveis cinzas. Porque no estoque. Fica separado. Por cores. Por cores. Dos níveis. Estou fazendo bem rápido galera. Agora não foi. Não fui rápido o suficiente. Para não perder mais tempo. Não fui rápido o suficiente. Vocês estão vendo. No lado direito da tela. Aqui ó. Está aparecendo bem aqui. Embaixo do cigarro. Os itens que eu estou multiplicando. Coloquei algas. Coloquei algas. Pronto. Acabou. Os cinzas. Agora são os incrementos. De níveis cinzas. Ah. O colosso. E agora. O assassino. Cada pack dele. Máximo. São 30. E vocês podem ver. Estão com a mesma quantidade. Aí não apertei. Não fui rápido o suficiente. Não tem mais níveis cinzas. Agora vou para os níveis verdes. Estou no embalo. Engrenei a primeira. Engatei a primeira. Segunda. Estou indo direto. Terceira. Quarta. Agora não foi. Ah porque não foi galera. É o que eu expliquei no glitch anterior. Olha lá. Acabei movendo o mouse do lugar. E aí. O cursor. Saiu daqui da posição que deveria ficar. Foi até bom também ter acontecido. Para vocês verem. Que. Para que isso não aconteça com vocês. Abarrotado. O desencrimente. Ai não foi. Eu não reparei. A mini gelera no centro da tela. Que besta. Deu mais besta agora. Eu estou multiplicando todos. Para vocês verem como o meu estoque vai ficar. Abarrotado. Com a mesma quantidade. Essa quantidade máxima limite. Que o jogo permite. Aí. Não foi rápido o suficiente de novo. E eu aperto galera. Mais de. De duas vezes. Tá. Duas ou três vezes seguidas. Os dois botões esquerdo. E direito do mouse juntos. Agora são. Os incrementos. Para as armas. Corpo a corpo. De níveis. Azul. De níveis. Azul. Melhor dizendo. Me corrigindo. Quero matar. O nosso português não. Ai. Não foi. Acabaram. Ah tá. Tem lá em cima os equipamentos. Os equipamentos galera. Eles sempre ficam em cima dos itens. Por isso que eu estou deixando eles por último. Agora são. Os de níveis. Violeta. Os equipamentos. Para as armas. Corpo a corpo. Os de níveis. Violeta. Ah. As bolsas estão aqui. Dá para ter multiplicado primeiro. Joias. Agora sim. Tecido fugitivo. E agora o reis. Os incrementos reis. Dessa forma galera. Vocês não. Terão como mais ter. Armas fracas. No jogo. É só. Adicionar. Os incrementos reis. Nas armas. Corpo a corpo. Pronto. Agora eu vou pegar os itens de volta. Que é só apertar o botão X. Ou até a cleft que pega todos os itens de volta. Do estoque. De uma vez só. Peguei. Agora eu vou pegar só individualmente. Os itens. Não. Na verdade. Melhor dizer. Me corrigindo. Os equipamentos. Mover. De volta lá. O cursor do mouse. Pronto. E agora galera. Veja como o meu estoque ficou. Começando aqui já. Para os equipamentos. Aqui. A quantidade máxima. Limite. Permitida no jogo. Os itens valiosos. Os incrementos para as armas. Corpo a corpo. Incluindo o próprio rei. Os itens de captação. E aqui embaixo. Os airdrops. Os kits médicos. E as gasuas. E agora galera. Vou. Iniciar. O terceiro glitch. Que vou. Multiplicar. As armas. De DLCs. Para isso. Eu tive que sair da área segura. Vocês precisarão ir. Para um local. De preferência. Um local aberto. Dá para você. Agarrar aí. Obrigado. Eu vou. Usar. O telhado. A parte de cima aqui. A cobertura. Sei lá. O que for. A laje. Melhor dizendo. Agora se encontrou. É a palavra certa. Nesse estabelecimento. Nessa loja aqui. Abandonada. Vocês podem ver. Que é um local. Espaçoso. E aqui em cima. De um lugar alto. Os zumbis. Não irão. Me atacar. A primeira coisa. Que vocês precisam saber. Galera. É que. Esse terceiro glitch. Ele. Só. Irá. Funcionar. Em duas. Dificuldades. Nas duas. Dificuldades. Mais inferiores. Do jogo. Das quatro. Que o jogo. Possui. Que é. No modo história. Na dificuldade fácil. E na dificuldade. Normal. Que é. A dificuldade. Que eu estou. Nesse save game. Como vocês podem ver. Na parte superior. Direita da tela. A seção atual. Normal. Já nas duas dificuldades. Nas duas maiores dificuldades. Do jogo. Difícil e pesadelo. Não é possível fazer. Esse glitch. Tá galera. Isso por que galera. É porque. Precisamos. Pausar. O jogo. Quando acessarmos. O inventário. E qualquer uma dessas abas. Aqui que vocês podem ver. Missões. Mapa. Habilidades. E projetos. Qualquer uma delas. Vocês perceberam. Que o jogo pausou. E ele só pausa. Nas duas. Dificuldades. Inferiores. Que é o modo história. E o normal. No difícil. E no pesadelo. Nas duas maiores dificuldades. Do jogo. O jogo. Não pausa. Quando acessarmos. Qualquer uma dessas. Cinco. Abas. Então. Por isso. Não tem como. Fazer esse glitch. Funcionar. Nas duas maiores dificuldades. Do jogo. Porém. Galera. Nada está perdido. Quem. Para os jogadores. É jogadores que jogam. Em uma dessas duas. Dificuldades. Nas duas. Uma das duas maiores. Dificuldades do jogo. Que é difícil. Ou pesadelo. Vocês conseguirão. Fazer. Desde que. Vocês vão para o menu. Principal do jogo. E aí. Vocês vão até. Jogar. Jogar. A campanha. E selecionem. O. Save game. Que vocês tiverem. Na dificuldade. Difícil. Ou na dificuldade. Pesadelo. E aí. É só vocês acessarem. A opção. Avançado. E lá. Vocês alternam. Alteram. Melhor dizendo. Para a dificuldade. Uma dessas duas. Dificuldades inferiores. Que é o modo história. Ou normal. E aí. Vocês irão. Entrar. Na parte de vocês. E uma dessas duas. Dificuldades inferiores. Conseguirão fazer. Esse glitch. Funcionar. E aí. É só vocês. Saírem. Da parte de vocês. E fazerem o mesmo processo. Sendo que. Voltarem. Para. A dificuldade. Ou é. Que estava antes. Né. No difícil. Ou no pesadelo. Beleza galera. E agora. Galera. O que vocês precisam. É. Ter. De fato. Para poder iniciar. Esse glitch. Para fazê-lo funcionar. É uma habilidade específica. Vou mostrar para vocês agora. Aqui na árvore. De habilidade. De habilidades. Aqui na aba. De habilidades. Melhor dizendo. E. É. A habilidade galera. Nessa árvore. De habilidade força. A habilidade que vocês precisarão. Ter liberado. É essa aqui ó. Arremesso. Sem essa habilidade. Vocês não conseguirão. Fazer. Funcionar. Esse glitch. Por que vocês precisarão. Arremessar. A arma. Desse jeito aqui ó. Vou arremessá-la. Procurem arremessar galera. Para o chão. Próximo. A. Próximo a vocês. Por que senão. A arma. Vai cair de um lugar alto. Que vocês tiverem tá. Vejam que eu. Arremessei a arma. Ela está no chão. E vejam também. Que ela não está mais. No meu inventário. Onde ela estava aqui. Equipada. Vou pegar ela de volta. Vejo que ela voltou. Para o meu inventário. E agora galera. Vou. Arremessá-la de novo. E assim que eu. Arremessá-la galera. Irei apertar. Vou acessar de volta. O inventário. E vocês. Deverão fazer isso também. De forma bem rápida. Assim que vocês. Arremessarem a arma. Vocês. Acessem. Logo em seguida. O inventário. Pronto galera. Vocês viram que eu. Arremessei a arma. Sendo que aqui no meu inventário. Ainda mostra. Mostra que ela ainda está aqui. É só vocês virem aqui na aba. Projetos. E aí vocês escolhem. Voltando aqui. Antes de vocês escolherem a arma. O projeto da arma. Vocês irão craftar galera. De DLC. Apertem o botão. X. Do controle do Xbox One. Ou. A tecla F. Tá. Para quem joga no PC. A tecla F. No teclado. Para quem joga no PC. Ou. Até. O botão. Quadrado. Para quem joga no Playstation 4. Ou o botão. Com aquele comando ali embaixo galera. Inferior. No lado esquerdo dessa tela. Dessa janela. Próximo filtro. Para quem joga no Switch. Isso porque eu não conheço os botões. Dessa plataforma. Desse console. Tá. Lembrando galera. Que esse glitch. Funciona. Para as quatro plataformas. Que o jogo for lançado. PC. Playstation 4. Xbox One. E Switch. Não sei se a pronúncia está correta. Tá. O nome desse console. Vou apertar aqui galera. O X. Apertei. E vocês viram lá. Na parte superior. Esquerda dessa janela. Projetos disponível. É para estar escrito no plural. Né. Mas tudo bem. E aí vai mostrar galera. Os projetos que eu poderei. De armas DLCs. Que eu poderei usar. Essa Katana Premium. É só vocês descerem. Pronto. E aqui encontrei o primeiro projeto. De laceradora. É só selecionar o projeto. E vai aparecer. Ó. Apareceu. Ó. Katana Premium. E eu vou confirmar. E vai craftar. Pronto. Craftei. E é só voltar aqui na aba. Inventário. E vejam galera. Que a Katana Premium. Sumiu. Não está mais aqui no meu inventário. E apareceu. Aqui a de laceradora. Que é a arma DLC. Aparecer. E ela está com o mesmo dano. Da Katana. 2.912. Porém. A durabilidade de manuseio. Vai diferenciar de uma arma para outra. E as vezes o manuseio é o mesmo. E as vezes. Também. Muito raro de acontecer. A durabilidade é a mesma. Mas muito difícil. Pegar aqui de volta. A Katana Premium. Já demora um pouquinho. Demora um pouco. Aparecer. A opção poder pegar de volta. Como vocês viram. Agora galera. De novo. Vou fazer a mesma coisa. E agora galera. Começou o processo de multiplicar as armas de DLC. Ou seja. Eu estou multiplicando a mesma arma de DLC. De laceradora. Ai. Eu esqueci. Sua besta. Esqueci de acessar. A aba projetos. Dá zero para ele. Professor. Pronto galera. Grafitei 3. Pegar a Katana para onde ela foi. Sem vergonha. E vocês podem ver galera. Que o dano da Katana Premium. 2.912. É o mesmo dano. Das demais. E agora galera. Como já multipliquei aqui. A mesma arma. 3 né. Eu poderia. Multiplicar mais ainda. Mas agora. Como eu vou fazer. Eu vou. Multiplicar. Outra arma de DLC. Usando a própria Katana. Vocês poderão fazer isso. Com. Quantas armas. Vocês tiverem de DLCs. Tá. Desde que. Consigam. Multiplicar. Armas diferentes. Aqui eu. Acabei de multiplicar. A espada da noite. Ela está aqui ó. Ficou com o mesmo dano da Katana. Da Katana Premium. Demora. Ah. Vocês viram que demora um pouco. Para poder pegar ela de volta. Já estou com 2. 3. Não adianta ele nem querer correr. Para poder pegar a Katana. Que ela demora alguns segundos. Para poder. Pegar ela de volta. Segundos não. Milésimos de segundos. Tá galera. Só me corrigindo. Essa aqui já é uma arma. Que já com. Já vem com efeito. Que é o efeito incinerar. Olha lá. Para onde ela foi. Foi quicando. Tem que jogar mais perto ainda. Senão ela vai lá para baixo. Ah não. Volta lá para a aba. Isso. A aba inventário. Volta aqui Katana. Katana Premium. Não me deixa não. A Aezy. Que é a mesma espada. Da anterior. Sendo que ela não vem com efeito. Cadê-la. Aqui. Eu tenho todas as DLCs do jogo galera. Mas as vezes acabo meio perdendo. De tantas. De tantas DLCs. De tantas armas. Para poder captá-las. De tantas armas de DLCs. Para poder captá-las. Melhor dizendo. Só vou conseguir captar mais 5. Craftar Dao de Saltig. Que para mim. É a melhor espada do jogo. Galera. Para mim. É melhor do que a Katana. Porque a Katana. É uma espada. Que é usada. Com duas. Com as duas mãos. E a essa espada. Dao de Saltig. É uma espada. Que é usada. Com uma. Única mão. Então armas. Que batem com uma. Com uma única mão. São um pouco mais rápidas. Do que. Armas que batem com. As duas mãos. Para mim. Ela. É por isso. Porque para mim. Ela é a melhor. Arma. Do jogo. Eu vou craftar Blade Max. Que é uma arma. Bem. Da hora. Uma lâmina. Uma lâmina. Colorida. Muito da hora. Katana. Volta aqui. Minha filha. Me deixa. Não. Não agora. Vocês. Estão percebendo. Que é preciso. Ter. Espaço. No inventário. Tá. Poder craftar as armas. E aí. Estão chegando perto. De. Encher lá o espaço. Então. Se vocês. Tiverem. Não tiverem. Espaço. No inventário. Vocês não conseguirão. Fazer esse glitch. Também. Funcionar. Tá. Que aí. Vocês não terão como. É. Multiplicar as armas. Não terão espaço. Pra poder multiplicá-las. Ah. Pra vocês terem. 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 Mais certeza. Do que eu estou falando. Pra confirmar. Né. Pra vocês. O que eu estou. Falando. Vejam. Que eu estou. Com o inventário. Cheio. Vou arremessar mais uma vez. A katana. Continua lá. E vou craftar aqui. A dout. Salto do tigre. Eu tinha que craftar só duas. Olha lá. Inventário cheio. Você não tem espaço disponível. Em seu inventário. Então fiquem ligados. A isso. Tá galera. Mas como eu sou. Um cara. Esperto. Não vou precisar mais da katana. Eu vou craftar agora. O. 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 O salto do tigre. Eu só tinha craftado. Apenas. Duas. Pronto. Tchau katana. E agora galera. Vejam. Vamos inventário. Que todas as armas. Que eu multipliquei. Estão com os mesmos danos. 2.912 da katana premium. Exceto. Essas aqui. Essa aqui. Está com um dano. Maior. Porque já está com um efeito. Que é a arma. Que já foi colocada. Adicionado. Efeito. E aumentou o dano dela. Que é o efeito incinerar. E as demais. Estão com os mesmos danos. Da katana premium. 2.912. E agora. Vou descartá-las também. E aí galera. Esse foi o glitch. Que eu ensinei vocês. A multiplicarem. As armas de DLCs. E vejam. Que são muitas armas. São três de cada. Como eu poderia ter. Multiplicado. 18 de cada uma. 17 ou 18. Sendo aqui 17. Até encher o inventário. E 18. Do jeito que eu fiz. Que vocês viram né. Eu. Descartei uma arma. Uma arma de DLC. E usei a própria katana. Para poder craftar. A última arma. Que aí. Eu fiquei com 18. Ficaria com 18 armas. De DLCs. Que agora. Estou com. O inventário cheio. Galera. Esse foi o vídeo. Que eu ensinei. Os três glitch. Diferentes. No próprio vídeo. No mesmo vídeo. Melhor dizendo. Que foram. Os glitch. Multiplicar. Armas. Padrões. Do jogo. Multiplicar. Itens. E equipamentos. Até. 999. 999. E multiplicar. Armas. De DLCs. Espero que vocês tenham. Gostado. E curtido. E terem. Entendido. Da melhor forma possível. Porque eu explico. No mínimo detalhe. É por isso. Que meus vídeos. Acabam ficando longos. Por causa. Do excesso. Né. De detalhes. Que eu falo. É só vocês praticarem. Praticarem. Galera. Que vocês irão conseguir. Um grande abraço. Para todos vocês. E até os próximos vídeos. Do canal. Fui. Tchau. 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 Tchau.